É, pois é cara, tipo, o primeiro álbum, assim, acho que a gente fica meio inseguro de, tipo, deixar tudo perfeito, mas acho que tá sendo um desafio fazer tudo sozinho, gravar as tuas paradas, mas ao mesmo tempo é muito legal porque tudo que me dá na cabeça, assim, eu pego e faço, sabe, não preciso de ninguém falando, assim, e eu acho que vai ficar legal, é isso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto